Inscreva-se! Achou... Tendo rápido os jogos hoje. Achou... É... 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 É a Lady Murphy. Contra... 12 barra 0. Com... 0 barra 10. 1... 2... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 2... Kratos. Que achou do Jokto na RDP? Ah, sei lá. Acho que o time dele ficou bom. Tiraram um time que tinha essa energia muito boa, mas colocaram jogadores bons também no lugar. Ixi... Dravenzinho? Já de cara, sim. Putz, chato, hein, véi. Inconveniente, né? É... Ah, a gente não vai jogar de Draven lá, véi, véi. Espero que os caras não joguem, né? Quer dizer, tanto faz, whatever. Se for Gal e Draven, deve ser do... Do... Essa porra aí. Do competitivo, sei lá. É... Eu acho que eu vou de vários de novo, cara. Na real, tem um champ que eu posso pegar contra Draven. Quero ver o resto do time deles pra ver se eu pego champ ou não. Eu não vou mais com esse boneco, por causa da Orianna. Será que eu vou de clean? Não, eu vou não, velho. Já volto, guys. Ah, começou! A lane deles é bem forte, velho. Lane chata, né? É forte, é forte. Ah, que lixo. Ah, não vou dar lixo pra ele, não. Um blue de Hexite, pô. Tá zoando muito, né? Um pouco troll, né? Vou perder o minion ainda, suponho. Não, não, não. Eu te dou. Eu quero que é bem forte essa lane aqui, viu? Ai, não pegou? Não. Não, peguei. Ah, não, peguei não. Caralho, você viu essa range deles? Aham. Tá de clap, Draven. Tá. Obviamente, já pegou 50 itens. Ah, poçãozinha de mana. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Mist click, velho. Chapuletado aqui. Dei mist click, velho. Vai querer dar flash minion, galho. 100%. Claro agora. É isso. Só que o Draven não tá nem farmando direito, tá vendo? Nossa, você perdeu muito minion. Que que é isso, cara? É, então. Não tô entendendo também. Voltar pra torre. Pode ver. Vai ser flash, tá? Flash e galho. É eu, hein? As play que eu tomo solo aqui, cara. Parece que eu tô jogando competitivo, porra. Tá, dá e voa, mano. Tá, deixa eu dar as loupas. Falou-se. Eu não vou... Hum... Não pego, velho. É a suave aqui, barricadinha, suave dá B. Botei build de water. Ah, não tive não, mas foda-se. What? Sim, Ashe é boa contra Draven. Tem um range pra zonear ele. Eu tenho a minha ult, que é um CC chato. Slow é bom contra Draven. Ah, daqui é o que eu acho mais forte? Não sei. Tô testando ainda. Não joguei tanto ainda nesse patch pra te dizer o mais forte. Mas cai 70% mais forte. Isso eu tenho certeza. Tá aqui... Ah, morri, velho. Sai você, sai você. Ah... É, dá bem que eu saí, senão eu tô meio em sec ainda. Kill pro Draven, né? Filho da puta. Pegou muito gold. Vai voltar quase o BT fechado. Tá bom. Inacreditável, velho. Porra, aí o cara pica Draven solo kill e o cara fica fazendo isso, o bot, velho. Não dá nem vontade de jogar isso aqui. Deve ser... Duco dos Péus aí. 3 kill essa porra aí. Ó o Diver agora. Se abençoou? E aí é troll. Ó, vamo dar engage aí. Tô com quase 6, velho. Se quiser começar. Vai em flash. Flash Draven. Nossa. Nossa, eu pego. Nossa, eu pego. Nossa, eu pego. Vai se fuder, cara. Pô, achei fácil gankar os caras. Tá, tô vendo? O que os caras tá fazendo? É, mas... Que isso? Que isso? É, mas a gente toma, né? Os caras não. Ah, então. Ah... Não, 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 não. Demora muito. Pega a minha blade, tô sus. Morrer... Tomar 3G de poder ele morrer. Ô, ele tá sem summoner agora, a gente só mata. É, não tem BT ainda não, então... Tem jogo, velho. Nossa, não tem ainda. Ah, então. Ele tá sem summoner agora, a gente só flash e heal. Eu tenho ignite, tá? Quando seu heal voltar, a gente luta. Tá. Aí a gente ganha. Tá. Isso, isso aí, garoto. Eu tô no galho, tô no galho. Corta. Pra vocês matarem. Pô, flash lecinho. Ah, era um pesado no flash. É, tá de soque. Ah, me matei aqui, mas a gente matou todo mundo. TP do Jax aqui, velho. What the fuck? Tá pra não levar todo ele? Aí é nerdice demais, pô. Pra gente não levar, não. Mas que isso, velho. E tem drag daqui a pouco. Se bem que o cabelo não tenta, né? O lecinho vai vir aqui, viu? Vai, a gente tá sem spell. Vou atacar um Hulk. Ah, tá estranho aqui. Passa não, velho. Tá muito estranho isso. Olha o lecinho em galinha. Mano, drag de fogo, cara tá top, velho. Tipo, olha o jeito que os caras tão jogando sem visão. Eu acho, né? Que tão sem visão. Eles vão montar o nano close lá. O lecinho tá na bush, tá? Tá, tá. Ele tá bot. 100%. Ah, ali, na real. Cara, o lecinho tá ali na tri-bush ainda, velho. Tá na tri-bush, tá? Aham. Caralho. E ignite. Ah, os caras não criam outra fase. Tá farmando aqui, velho, agora. Os caras são malucos, né, velho? É, não vou não, não vou não. É, não vai não. Era pros caras tá com muito medo agora, tá ligado? Tão jogando full de respect. Tô sem ult e ignite, claro. Ah, não. Vou forçar um daninho aí no cara. Saindo, vamos saindo. Saindo ao caralho. Por que que gastou o zone, velho? Você mata? Mata. Matei aqui também. Eu tanko ele, tô de ninja tab. Esse item aqui é o poder contra o Draven. Aquele momento que o Champion é tão forte lane phase que o único counter dele ele já tá. Tem ult em 20. Olha na mid. Vem aqui. Tá bom, velho. Caralho, velho. O cara é um retardado, velho. Eu tenho ult em 5. Tá, o crush eu toquei, mas... Ah, dá não, velho. Se ele prende... Não, não. Tem flash esse galho, eu acho. Ai, meu Deus. Como é que eu consigo errar isso? É a vida dos caras, mano. Mano. Vai se fuder, o nano flechou, pô. Fechou. Caralho. Mas olha, tem um cacá aqui. Vou dar um cacá. Até um cacá de tão vergonha isso que foi. Essa ult aqui foi... Você junta Mews, PBO... Marquen, que errou. Que é o Hell's chest. E eu? Você errou nos quatro ali? Passou a ult. Eu fiz o impossível, Ez. Eu fiz o impossível. Eu fiz o impossível. É que, mano, tinha a Orianna um pouco mais pra cima. Ai, na hora que eu vi que ela tava fora de posição ali, eu fui dar o R, só que ela flashou pra baixo. E aí ficou, tipo, muito feio. É, eu nem tinha reparado, mano. Mikão. Eu fiz a fusão tripla aqui. É a nova fusão Dragon Ball. Foi PBO, Mews e Mikão. Vamo bot lá, velho. O rei que você é solo? É, vamo. Vai ter... Tem Aralto. Pronto. Errou. Errou. Cosplay, cosplay. Que isso? Eu estou a Hill. Ah, nem preciso, né? Param? Fez uma, velho. Tava preparadíssimo. É, mas o mid e o nosso jungle tão jogando direitinho, pô. Do mid eu já esperava, né? Mas... Personou? Só pelo apoio moral de quem a gente tá aqui, tá ligado? Não. Peguei... Ah, o Baron dá 25 de Gold com o Celeste Hit, né? Que podre. É podre mesmo. Tem um Horde aqui. Ó. Agora eu acerto, né? Pelo amor de Deus, velho. É GG já. É, GG. É, GG. Eu vou tentar aumentar a sensibilidade aqui do microfone. Que o Matos fala muito alto mesmo. Opa, perdão, guys. Falo mesmo. Ah! Ah! Que isso, El? Você tá full... Full óleo de cozinha na testa, cara. Óleo de cozinha. Tá mó brilhante essa testa. Nossa, tá brilhando. Tá com calor? Suando? É o Shiny IL. Você tá brilhando. É o Edward. Crepúxulo. Tá brilhando. Edward. Ah, é a flash flash, mas foi top damage. Foda-se todo mundo. Isso ali no mid foi feio e matava todo mundo. E aí A lícia. É! Não se esqueça, mas... Eh? E aí tô known ou vi cãAH.